Telescópio começando, seja muito bem-vindo, você que se conecta com a gente através do canal 8 da NET e também através das nossas redes sociais, é sempre uma alegria poder estar junto com você levando mais notícias, mais aquilo que acontece em Itapetininga e em toda a região. E pra começar, vamos falar aqui primeiro a respeito de um time que ganhou o coração de Itapetininga, que ensinou Itapetininga a torcer cada vez mais pelo vôlei, e tá aí nos representando muito bem, que é o time do Volei 1, e nós vamos conversar aqui com o gestor de esporte do Volei 1, que é o Rodrigo Moraes. Rodrigo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, Guto, tudo bem? Tudo certo, viu? Conta pra gente aqui primeiro, né, Rodrigo, como que tá sendo essa retomada depois desse tempo? Eu sei que, de certa forma, casou um pouco com a pausa na temporada de vocês, tudo, mas isso teve muitos impactos, principalmente, vamos dizer assim, pra muitos times aí. Como tá sendo a retomada do Volei 1 nesse tempo? Então, Guto, retomada tá sendo gradativa, nós estamos jogando o Campeonato Paulista, com algumas restrições, mas, aos poucos, a gente tá se adaptando ao novo formato, né, de treinamentos, durante os jogos, e a coisa tá caminhando. Espero que possa se normalizar aí o mais rápido possível. Muito bem. E, Rodrigo, nós temos aí já alguns apontamentos, né, com respeito ao futebol, principalmente, da questão das torcidas nos estádios, tudo, e é algo, vamos dizer assim, é claro que todo mundo entende a situação, mas é algo que o pessoal, ele deseja bastante poder voltar, poder estar junto com os times nos jogos aqui em casa. Existe algum apontamento pelos comitês e pelos conselhos do vôlei e tudo, pra como vai ser, vamos dizer assim, essa volta nos ginásios e tudo, com o pessoal, com a torcida? Bouto, a gente tem feito reuniões toda semana, né, e não dá pra gente poder falar o que vai acontecer pra frente, mas a expectativa que a gente acha é que, a partir do próximo ano, né, enquanto as escolas também voltam aí às aulas presenciais, a gente acredita que também a gente vai ter a volta do público, sim. Muito bem, já vamos começar a falar justamente, então, a respeito também do esporte, né, Rodrigo? Acho que é algo que envolve bastante, você teve toda a sua carreira como jogador, mas depois entrando também na parte de gestão, se vê que existem muitos lados de tudo isso, né, existem muitas ações também por parte, vamos dizer assim, do poder público, por parte de entidades privadas, tudo que podem fomentar. Primeiro, assim, gostaria de ver, né, nesses anos, já que você tá nessa área entendendo tudo isso, com a gestão do time também, como você vê a importância das questões políticas pro esporte, principalmente pro vôlei, né, elas são de fundamental importância e pensar as políticas também relacionadas ao esporte? É muito importante, Guto, eu acho que o esporte, né, eu posso colocar até a cultura no mesmo barco, né, porque pra você poder realmente fazer com que você tenha projetos e que tenham continuidade, é muito importante ter políticas públicas direcionadas pra isso, né, a gente sabe que seria muito importante, por exemplo, a gente fazer uma LIFE, que é uma lei de incentivo fiscal municipal, e poder também fazer com que a gente tenha aqui uma parte em que se possa fazer projetos de incentivo fiscal, né, a gente sabe que o esporte e a cultura, ele tem um orçamento limitado, praticamente 70% é pra folha de pagamento, então, como a gente, como fazer pra não onerar o município e você ter projetos que dê continuidade? Então, o meio de fazer isso é que os impostos das indústrias, das empresas de Itapitininga, com projetos aprovados, tanto no âmbito estadual como federal, é que fiquem no município, né, acho que a gente nunca teve isso na cidade, e eu acho que é de uma importância muito grande, porque é o único mecanismo que eu vejo que a gente não onera o município, e a gente consegue trazer muito mais recurso pro esporte e pra cultura, né, e a partir de incentivos fiscais, você tem uma continuidade, né, a gente sabe que é importante realmente fazer com que um projeto bem feito, ele tenha uma continuidade, porque se você faz um projeto, e esse projeto ele morre depois de um ano, praticamente a gente deixa uma lacuna muito grande, né, então o importante realmente é que a gente possa fazer realmente um apanhado pra saber quanto a gente pode arrecadar com impostos aqui da cidade, pra que a gente possa realmente fomentar o esporte e a cultura, todos os dois nos mesmos patamares. E como que você vê a situação atual aqui na nossa cidade? Você citou aqui uma lei de incentivo fiscal municipal, tudo que é algo que acho que deve ser, vamos dizer assim, deve ser entendido aí pra todos, principalmente todos os candidatos a vereadores, candidatos a prefeitão assistindo aqui com a gente, né, pensar essa proposta pra colocar no seu plano de governo, né, mas falando assim da situação atual, como você enxerga, vamos dizer assim, teria mais espaço pra se atuar aqui em Tapetininga, alguns pontos que você acha positivos, negativos aqui da nossa cidade, como você vê, Rodrigo? Olha, Guto, eu vejo na seguinte questão, principalmente no esporte, a prefeita, ela terminou o Mário Carlos, que era uma demanda que a gente queria há muito tempo, tem o CIE, que ela traz o SESI, ela conseguiu algumas emendas parlamentares pra construir algumas quadras, arrumar algumas quadras, isso é muito importante, e eu acho que a emenda, ela vem pra isso, pra fazer obras, né, agora, como que você faz pra que todos esses espaços sejam, tenham um acesso pra você ter um projeto, que tenha uma escolinha, uma continuidade, as crianças tenham uniforme, tenham alimentação, então, parece que tem um fundo do esporte aqui em Tapetininga, mas ele nunca foi usado, porque não tem uma lei de incentivo fiscal municipal. Te dou um exemplo, a gente pega, por exemplo, os 500 mil da pasta do esporte, que é referente a todos os esportes, pra poder fomentar, pagar taxas federativas, o que a gente faz? A gente coloca isso no fundo e cria uma lei de incentivo fiscal. Essa lei, o que que acontece? O empresário que queira fazer um aporte pra algum projeto, isso, claro, o município fazendo uma integração com o terceiro setor, né, cria-se uma lei em que aquele dinheiro, pra aquela pessoa, por exemplo, bancar e ter o imposto deduzido, ele tem que dar, por exemplo, 30% daquele valor direto. Então, quer dizer, o projeto é contemplado 70% por injeção fiscal, e 30%, por exemplo, vai a mais. Então, desses 500 mil, a gente consegue fazer com que ele vire 650, né, então são mecanismos que a gente pode trabalhar pra que a gente não onere o município e crie mais receita. Criando mais receita, a gente pode trabalhar de um jeito muito mais completo. É uma visão que eu tenho, isso é da parte do LIFE, que é a lei de incentivo municipal. A gente tem vários outros mecanismos, né, uma ideia que eu tenho, por exemplo, é, Poxa, se a gente conseguisse tirar dois comissionados do esporte, dois comissionados da cultura, e formar um time capacitado, especialista em incentivo fiscal, né, com uma ligação direta com o jurídico da prefeitura, isso ia ajudar demais. Imagina quanto de imposto que as indústrias e as empresas daqui pagam e vão pra fora. Por que não fazer com que esses impostos fiquem na cidade? A gente poderia dobrar o orçamento do esporte e da cultura realmente com uma equipe técnica pra realmente cuidar só disso, dessa parte de incentivos fiscais que é muito importante. Muito bem, e Rodrigo, até enquanto você vai falando aqui, né, acho que isso seria também uma saída, uma possibilidade, ter, vamos dizer assim, esse corpo que ajudaria, né, os projetos a se inscreverem, né, até pros projetos menores, né, pros projetos, vamos dizer assim, às vezes não tem tanta expressão como o projeto do Volei 1, mas que podem encontrar nisso também, às vezes, uma forma de captar esse recurso, de dar mais estrutura pra esses projetos, né, isso também serviria a esses projetos, né, Rodrigo? Não, sim, é importante, tanto do projeto pequenininho, que ali você precisa de 10 mil reais, como de projetos maiores, né. Quando a gente tem uma equipe técnica em que você consegue fazer grandes parcerias com o terceiro setor, e é muito importante o terceiro setor, porque só as secretarias, elas não têm braço o suficiente, né, então é importante trazer o terceiro setor projetos realmente sérios, né, claro, vai ter um departamento que vai poder averiguar, fiscalizar, tem a prestação de contas, mas é bem importante porque você praticamente consegue abraçar todo tipo de projeto, desde o menorzinho até aquele maior que pode ser distribuído em vários bairros da cidade. Muito bem, e Rodrigo, falando agora aqui sobre, vamos dizer assim, o esporte em geral aqui na cidade, as outras modalidades também, né, vamos dizer assim, o que você acha que, vamos dizer assim, de certa forma, talvez esteja ainda um pouco dificultando o crescimento, o florescimento desses projetos? Seria estruturas físicas? Seria a questão do próprio dinheiro, do incentivo municipal? Seria, sei lá, algum outro fator também? Como você vê, assim, que seriam as principais dificuldades? Então, eu acho que a principal é mesmo a falta de políticas públicas para o esporte, para você conseguir arrumar, ter um orçamento maior, né, sem um dinheiro, as outras modalidades, elas ficam com problemas. Eu acho que o espaço físico, a prefeita, a Simone, ela fez muito bem, fazendo com que a gente tivesse algumas quadras de volta, mas não adianta só ter quadra, não adianta só ter espaço para o esporte, a gente precisa que aquele espaço seja completado com um projeto ali que possa realmente fazer com que a criança, com que o adolescente, com que o adulto tenha acompanhamento de um profissional, né. E na Secretaria de Esporte, por exemplo, a gente não tem tantos braços, né, a gente tem poucos professores, e esses professores estão há muito tempo, eles são de modalidades que ele já trabalha há muito tempo. O professor de basquete, ele vai, o foco dele é o basquete, o outro é o futsal. Então, como que você consegue democratizar, colocar o esporte nos bairros, nos núcleos, né, é através de leis de incentivo, porque daí a gente consegue recolher e ter um orçamento, tá, e você consegue dinamizar para que todos os bairros estejam núcleo com professores atuando, com uniforme, e dentro dos projetos de incentivo fiscal, Guto, você contempla tudo. Você pode pagar professor, você pode pagar material, você pode pagar limitação, você pode pagar transporte. Então, assim, os grandes clubes hoje do país, dos esportes amadores, eles trabalham com, eles trabalham com lei de incentivo, né. Então, eu acho, eu acho que falta isso realmente, uma equipe coesa, técnica de incentivos fiscais, que tenha uma ligação direta com o jurídico da prefeitura, porque não adianta nada também você ter uma equipe técnica aqui e não vai para frente, né. Eu acho que tem que ter uma ligação, tem que ter um relacionamento muito bacana para que isso funcione. E a partir do momento em que a gente consegue ter projetos aprovados e a gente consegue ter esses recursos das empresas e indústrias, todo ano a gente só faz a parte da renovação, então a gente consegue ter uma continuidade, entendeu. Não só do esporte, né, mas eu falo da cultura também porque é o mesmo braço, da PROAC, a lei de incentivo estadual que é através do ICMS, a lei do incentivo federal que é através do R. Então a gente tem vários mecanismos que a gente pode fazer acontecer. Muito bem, Rodrigo, aqui nós temos alguns recados do pessoal que está participando com a gente através do Facebook aqui, a maioria do pessoal, a Terezinha, o Moacir, também a Márcia aqui mandando o seu boa tarde, sejam muito bem-vindos ao nosso programa, podem mandar curiosidades, perguntas aqui para o Rodrigo que está participando com a gente, também por todo o nosso programa aqui, é só entrar no facebook.com.br TV Itapê, você tem acesso aqui a toda a nossa programação e pode também participar ao vivo do nosso programa. E Rodrigo, falando agora a respeito aqui, de uma função mais geral, mas a respeito do esporte mesmo, né, nós tivemos alguma série de entrevistas aqui no telescópio, nós tivemos uma resposta a respeito do esporte que chamou bastante a atenção, né, de que era pré-candidato aqui a prefeito de nossa cidade, agora atual no momento acredito que ele não seja mais, né, pelo menos não saiu nas listas oficiais aqui como pré-candidato a prefeito de Itapetilinha, mas que ele citou, vamos dizer assim, uma visão do esporte que, que, vamos dizer assim, o esporte ele precisaria ser trabalhado, vamos dizer assim, de uma forma mais visando a saúde e não tanto a competição, porque isso talvez, vamos dizer assim, levasse as crianças a ter um sonho que não iria se realizar, talvez até a lesões, tudo, que o esporte tem que vigiar mais a questão da saúde, em linhas gerais foi mais ou menos isso. Como você vê a função do esporte mesmo na construção da sociedade, Rodrigo? Muito, o esporte ele é importantíssimo, né, e eu vejo até pelo vôlei 1, né, as pessoas me falam, me perguntam, o que o vôlei 1 representa para Itapetininga, e eu vejo de uma maneira muito mais abrangente, o vôlei 1 não é só o esporte, né, vou te dar um exemplo, né, quando a gente vê o nome de Itapetininga aí pelo Brasil afora, pelo mundo afora, é muito bacana ter os itapetininganos aí que estão fora, vendo o nome da cidade, muitos empresários, muitas cidades hoje reconhecem Itapetininga através do vôleibol, isso é muito importante, né, eu falo do exemplo que, por exemplo, a Coca-Cola ela é mundialmente conhecida, se você for na Índia, num mercadinho de esquina, você vai ver uma Coca-Cola, e nem por isso a Coca-Cola deixa de investir bilhões em propaganda, então você tem que sempre estar sendo bem visto, sempre você tem que estar sendo falado de uma maneira positiva, então o vôlei 1, ele traz isso para a cidade, a outra situação é de você ter ídolos e exemplos na cidade aqui, né, tem muitas famílias que realmente mudaram de vida por questão do vôlei 1, né, acompanham o vôlei, o esporte, ele traz uma sensação realmente de, é, muito positiva para as pessoas, então a gente se sente muito agraciado, é, e isso consegue, e isso de uma maneira, ele puxa os outros esportes, né, não só os outros esportes, mas também puxa, é, uma cadeia, assim, de empregos que não existiam, por exemplo, a gente tem fisioterapia aqui, a universidade, mas a gente não existia fisioterapia em especialização de autorrendimento, hoje as pessoas já começam a ver isso, né, preparação física, fisiologia, estatísticas, então também o time abriu um leque para que novos profissionais surjam aqui na cidade, coisa que não existia antes, então eu vejo o vôlei Itapetininga não como um esporte, mas eu vejo hoje o vôlei Itapetininga como uma grande referência do município, e, é, eu fico muito contente em fazer com que hoje a gente tenha uma equipe profissional na elite do vôleibol, que é o segundo esporte do Brasil, né, são somente 12 times que tem, é, que tem essa, essa, como posso dizer, é, essa conquista, né, e a gente, Itapetininga é uma delas. Então, isso é muito importante, chama mesmo muita atenção, nós vemos aqui, vamos dizer assim, nas entrevistas, no carinho das pessoas também com o vôlei, é algo mesmo que Itapetininga se orgulha bastante, e, Rodrigo, falando agora assim, você trouxe para a gente aqui muito um olhar sobre essa gestão, tanto da gestão privada de um projeto de esporte, mas também uma gestão pública, uma gestão, vamos dizer assim, da política mesmo do esporte, né, você vê assim, talvez, vamos dizer assim, um caminho para ser um secretário de esportes, assim, você acha que seria o seu perfil, assim, atuar na administração pública, às vezes dando mesmo esses caminhos lá dentro? Bouto, eu, eu não tenho vontade não, tá, eu tenho outras coisas, tenho outros compromissos, né, mas como Itapetininga, eu aqui sempre me coloco à disposição para poder ajudar, tá, para poder fazer, dar mentorias, poder ajudar de forma gratuita. Eu estou numa fase que o que eu quero é ter qualidade de vida, e eu acho que, infelizmente, o gestor político, né, a última coisa que ele tem é qualidade de vida, então, assim, eu ajudo dentro do que eu posso, mas não me vejo dentro, não. Muito bem, e falando agora a respeito do time aqui, Rodrigo, você contou para a gente, né, os desafios que trouxe tudo isso, os desafios que essa situação vem, nós vemos que em alguns outros times, né, até na conversa com o Peu aqui que nós tivemos, ele comentou bastante a respeito disso, muitos times foram muito afetados, o que mudou até, de certa forma, a configuração, né, de alguns campeonatos, campeonato paulista, também da Superliga, possivelmente, vai influenciar também tudo isso, né, como você vê o desafio desse ano para Itapetininga? É um ano, talvez, de oportunidade, de colocar um pessoal mais novo, de talvez renovar um pouco, de enfrentar um desafio diferente aí dentro desses campeonatos, como que vai ser? Guto, para o vôlei Itapetininga não mudou muita coisa, não, porque a dificuldade a gente sempre teve desde que a gente foi criado, né, com um dos menores orçamentos de toda a Superliga. Então, a gente continua igual, com um orçamento muito pequeno, a gente lutando, né, a gente conquistou, né, para Itapetininga um time, e a gente está lutando com unhas e dentes para manter isso, né, eu acho que não foi fácil, né, não é fácil, e não vai continuar sendo fácil, principalmente numa região que nunca teve, né, um time numa elite de um campeonato nacional. Eu vejo que a cidade, tem muitas pessoas que ajudam, que adoram, que amam o time, e isso para a gente é um grande incentivo. A gente vê que Itapetininga, dentro dos 12 principais times do Brasil, é uma das cidades que mais abraçaram o projeto. E não é só a cidade de Itapetininga, é toda a região. Então, o que a gente pode fazer para devolver isso para toda a região, é realmente continuar lutando e não deixar o time morrer. Muito bem, então para Itapetininga, vamos dizer assim, é um desafio, mas continua sendo um desafio dentro daquilo que ela já enfrentava. Talvez a gente estava mais treinado um pouco para passar, vamos dizer assim, para fazer as contas mais apertadinhas do que muitos times grandes, né, nós tivemos aí notícias de alguns times aí que sofreram violentamente, né, esse momento aí, dos apoios e tudo. E a seu ver, Rodrigo, assim, a situação do esporte mesmo, né, nós tivemos aí uma alteração nas Olimpíadas, tudo. Isso também, ele impacta um pouco, vamos dizer assim, na gestão nacional do esporte, as políticas estão sendo adotadas também por parte de governo federal, de governo estadual, tudo. Isso está propiciando um desenvolvimento do esporte ou talvez mais dificuldades ainda para os times? Eu vejo que, claro, teve uma dificuldade pelo atraso, por toda uma situação que a gente não sabe o que ia acontecer no próximo mês, né, então era difícil a gente falar no esporte, olha, a gente vai fazer isso porque no próximo mês dá para fazer dessa maneira, então foi complicado, né, mas tem algumas situações que estão melhorando, né, a gente tem a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clubes, que investia muito na base e hoje, além da base, ela está investindo no alto rendimento, né, só para vocês saberem, a CBC é a confederação que recebe uma parcela das loterias, né, então ela alimenta. E a CBC também, muitos clubes aqui, até bancários, venãs, poderiam se beneficiar por isso. O esporte, Guto, ele tem muitos mecanismos para que você possa fazer grandes projetos e esses projetos tenham continuidade. O mais importante é você ter conhecimento e fazer, parar de falar um pouco e fazer. Se você fizer, se você realmente pegar tudo que tem, todos os mecanismos que tem para que o esporte possa evoluir, você consegue. Muito legal, nós temos uma participação aqui do pessoal mandando recados aqui para a gente, o Leco Cafundó mandou aqui, bom dia, a necessidade permanente que mais empresas investam no nosso vôlei, levando a sua marca para todo o Brasil e também para muitos outros países. Ele coloca aqui, parabéns, Rodrigo, e toda a equipe pela dedicação e ele fala que, né, é uma necessidade permanente que as empresas, elas olhem para tudo isso, né, acho que é uma grande vitrine, né, Rodrigo, talvez, vamos dizer assim, você acha que o pessoal daqui já entendeu um pouco mais disso mesmo, da importância também do vôlei aqui para a nossa cidade? É muito importante, Guto, até agradeço a pergunta. E assim, na minha opinião, eu acho que muitas pessoas não sabem o tamanho do projeto, a importância do projeto para o município. Poderíamos, sim, ter mais apoio de empresas e eu acho que o que a gente tem feito aqui é um trabalho realmente de persistência, não é fácil, né, só para vocês saberem, só para vocês terem uma ideia, o Taubaté, que é o atual campeão da Superliga, que tem um dos maiores orçamentos, um jogador deles paga o nosso projeto, projeto inteiro, não só o projeto do vôlei 1, como o projeto social que nós temos. É claro que, né, eu não quero que a gente seja um clube milionário de uma hora para outra, a gente quer crescendo devagar, mas com certeza o meu desejo é que a gente tenha uma equipe competitiva e que as empresas da região possam ver, sim, o vôlei como uma vitrine, porque a gente aqui coloca a marca, a visibilidade a nível nacional e principalmente na nossa região aqui, toda semana a gente tem matérias e realmente as empresas estão descobrindo que investir no esporte é um bom investimento, não é ajuda não, é um grande investimento. Muito bem, Rodrigo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, acho que é sempre uma alegria poder escutar de vocês, do vôlei, do time, né, como está tudo isso, como está sendo enfrentado os desafios aqui, porque por parte dos resultados aí nós vemos que cada vez mais vocês têm se superado, é algo que chama muita atenção, mas é bom entender, mostrar para a população também como é todo esse trabalho por trás, que eu acredito que deva dar muito trabalho, acredito que deva, vamos dizer assim, cansar bastante também. Você falou de qualidade de vida, que muitas vezes um gestor público não tem, mas acredito que um gestor de um time também, ele passe longas horas ali também esquentando pouca cabeça. Então, muito obrigado pela participação. Se quiser deixar mais algum recado aqui para o pessoal aqui de Itapetininga, fica aberta a câmera do telescópio para você. Guto, eu agradeço sempre o espaço, sempre o carinho que vocês aí da TVI têm pelo time de Itapetininga, né, e, bem, o recado que eu deixo para as pessoas é que continuem torcendo, que continuem curtindo, que até mesmo as pessoas que não têm um apreço pelo vôleibol, mas ali o que bate é a nossa cidade, é o nome da cidade. Então, é muito bacana quando a gente vê, a gente está em qualquer lugar e a gente vê ali o nome de Itapetininga, Itapetininga contra uma outra cidade, contra um grande time, campeões olímpicos, mundiais aqui, a gente jogando, representando a cidade. Então é isso, que as pessoas continuem torcendo, que as pessoas realmente curtam o projeto e que, se Deus quiser, cada vez mais a gente vá crescendo. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigo, pela participação aqui com a gente. Então, conversou aqui no telescópio o Rodrigo Moraes, ele que é gestor de esporte aqui do vôlei 1 de Itapetininga. Esse time aqui ganhou o coração dos itapetininganos. E você que está participando com a gente aqui...